Música Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça considera ilegal a prisão por descumprimento de delação premiada? E você vai acompanhar nossa entrevista com o advogado Jordão Português. Ele fala sobre os cuidados na transferência de veículos e responde às perguntas dos internautas. E ainda, assistência médica domiciliar não pode ser excluída pelos planos de saúde sem que cada caso seja previamente analisado. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias desta semana começa com uma decisão do ministro Nef Cordeiro. Ele concedeu liminar em habeas corpus aos investigados na Operação Capitu. Segundo o magistrado, a colaboração premiada não pode ser exigida judicialmente e não é lícita a prisão por descumprimento do acordo. A Operação da Polícia Federal investiga esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ocorrido em 2014, que supostamente beneficiaria o grupo JIF. O ministro da Agricultura à época, Nery Geller, e o secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, foram presos no início do mês por ocultarem fatos, embora estivessem aparentemente colaborando com a Justiça. O juiz considerou que eles estariam direcionando a atividade policial em interesse próprio. As prisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar os pedidos de liberdade no STJ, o relator, ministro Nef Cordeiro, considerou que houve excesso nas ordens de prisão. O ministro lembrou que o crime de quase cinco anos atrás e a indicada destruição de provas em 2015 não são fatos recentes para justificar a prisão cautelar. E nesta semana, Nef Cordeiro também deferiu o pedido de extensão dos efeitos de eliminarem habeas corpus e determinou a soltura do empresário Joesley Batista, da JF, do executivo Ricardo Saldi, dos ex-funcionários do grupo Demilton Antônio de Castro e Floresvaldo Caetano de Oliveira e de demais investigados no caso. O magistrado considerou que não foram demonstrados riscos à operação que justificassem a prisão dos envolvidos. Proibida a cobrança de prestações de leasing de veículo furtado ou roubado, desde que esteja coberto por seguro. Para a terceira turma do STJ, a cobrança, quando o consumidor não dispõe do bem, pode caracterizar enriquecimento sem causa da instituição financeira. Quando o objeto, bem de arrendamento mercantil ou leasing, possui seguro e é furtado ou roubado, o banco arrendador não pode mais cobrar as parcelas do contrato que estão para vencer. A partir do momento que o bem não está mais à disposição do consumidor, do arrendatário, por motivos alheios à sua vontade e de força maior, entendeu-se que a arrendadora não estava cumprindo o contrato. E uma vez não cumprindo o contrato, ela não pode exigir do arrendatário que cumpra a sua parte, sendo que ela não está cumprindo a dela. A proibição da cobrança já havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só que as instituições financeiras recorreram. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a decisão do Tribunal Fluminense, mas deram parcial provimento ao recurso dos bancos, restringindo a vedação às hipóteses de bem garantido por contrato de seguro. A relatora da ação, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que no leasing fica impossível cumprir o contrato na hipótese de perda do bem, por incidente ou força maior. De acordo com a relatora, nesse tipo de contrato, o consumidor é mero locador e o valor do sinistro é pago ao dono do bem, que nesse caso é a instituição financeira. Portanto, se o consumidor tiver que pagar pelo bem que se perdeu, ficaria com prejuízo, o que configura enriquecimento sem causa, já que a instituição receberia duas vezes pelo mesmo objeto. Dentro do bojo do direito do consumidor, existe a teoria do risco, ou seja, toda atividade empresarial, comercial, seja de produto, seja de serviço, ela tem algum risco. Mas esse risco não pode ser repassado ao consumidor. Ele é um risco da atividade empresarial. E como tal, cabe ao empresário, cabe ao fornecedor de produtos e serviços, assumir esse risco. Data gravada em aliança de compromisso não é suficiente para determinar início de união estável. Segundo os ministros da terceira turma, é necessária a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura. De acordo com o processo de reconhecimento e dissolução de união estável, as partes se casaram em 2008, mas já viviam em união estável. O casal discordava da data de início dessa união. Para a mulher, o marco inicial seria a data gravada nas alianças. Para o homem, seria a data do nascimento do filho mais velho, pois para ele, o que estava gravado nas alianças representava somente o início do namoro. A sentença de primeiro grau concordou com o homem e considerou como marco inicial o nascimento do filho mais velho. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a união estável começou na data inscrita nas alianças. O caso chegou então ao STJ. Para a relatura do recurso, ministra Anansi Andrigui, não foi demonstrado material de que eram feitas ou em que mão o casal usava as alianças, o que pode diferenciar na nossa cultura o compromisso de namoro de um casamento. Para a ministra, essas questões são importantes porque o simbolismo representado pela aliança muda de acordo com esses aspectos. Os ministros da terceira turma consideraram que não ficou demonstrado que a época da gravação das alianças havia convivência pública e intenção de constituir família, o que são requisitos indispensáveis para configurar a união estável. O colegiado também considerou que o marco inicial seria a constatação da gravidez e não o nascimento do filho, pois durante o período de gestação, o casal já tinha informado residir no mesmo endereço. E com a gravidez, a relação já não era mais um mero namoro, ainda que qualificado. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo e na volta você acompanha a entrevista no estúdio e a reportagem especial sobre transferência de veículos. Eu volto em instantes. Não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias desta semana está de volta e você vai acompanhar nossa reportagem especial sobre transferência de veículos. Poucas pessoas sabem que após vencido o prazo para a comunicação da venda do veículo, o antigo proprietário responde por multas, acidentes e outros prejuízos causados pelo novo dono. Essa é a história do Robledo, que vendeu o carro em 2015 e até hoje tenta resolver o problema. Aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto e tirar as dúvidas enviadas pelas redes sociais do Tribunal, eu recebo o advogado Jordão Português. Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido o senhor e você que está nos assistindo a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Taxas vencidas e uma multa por excesso de velocidade. Um radar flagrou a infração em 2017 em uma cidade goiana que Robledo não visita faz 20 anos. As dívidas estão em nome dele porque quando vendeu o carro em 2015, não comunicou o Detran. Ele não tinha o dinheiro todo naquela semana, né? Aí ficou de me dar uma semana, mais ou menos, depois o restante, a outra metade. Aí eu falei para ele, então vou ficar com o DUT, quando você me der o restante, eu preencho o DUT, reconheço o firma e você se vira para transferir o carro, né? Aí eu falei, não, tranquilo. Aí nesse meio tempo, de uma semana para a outra, ele se meteu num rolo com a justiça e foi detido, né? E o carro ficou na casa do irmão dele, no PNorte. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha passado o carro para uma pessoa, se eu não me engano, eu ouvi um comentário que era de Águas Lindas, só que eu não tinha endereço, não tinha nada. Depois eu recebi essa multa do município de Goiás. A obrigação de comunicar a transferência está no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele estabelece que o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Ele fica responsável pelas multas, pontuação na carteira, qualquer outro tipo de adversidade que venha com o carro, seja um crime, um acidente que venha, vão atrás dele. Então ele acaba sendo penalizado e às vezes não tem como justificar essa venda se não tiver esse documento. O diretor de controle de condutores e veículos do DETRAN do Distrito Federal faz um alerta. A procuração registrada em cartório não garante a transferência do bem neste caso. O cidadão que vende o carro, ele muitas vezes, por amizade ou de querer ajudar alguém, passa uma procuração, ou até mesmo desconhecimento, ele passa uma procuração entre todos os poderes e coloca na procuração para o comprador, assuma uma responsabilidade civil, penal e administrativamente. Só que ele não assumiu ali. Para ele conseguir fazer aquilo valer, ele vai ter que entrar com uma ação judicial. O trecho do Código de Trânsito que obriga o antigo proprietário a comunicar ao DETRAN a transferência não especifica as penalidades a que se refere. Aí vem a dúvida. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, quem deve pagar se a venda não é comunicada ao DETRAN? O antigo ou o novo dono? De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o IPVA é de responsabilidade exclusiva do novo proprietário, mesmo quando o antigo dono não informa o DETRAN sobre a transferência do veículo. Essa interpretação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é resultado de um julgamento na segunda turma do STJ. O ex-dono de um veículo contestava a obrigação de pagar o IPVA. A responsabilidade sobre o pagamento foi mantida na primeira e na segunda instância no Tribunal de Justiça de São Paulo. Quando o recurso chegou ao STJ, o relator ministro Og Fernandes entendeu que o IPVA devido caracteriza débito tributário e não um tipo de penalidade, como foi interpretado nas instâncias de origem. O IPVA, como um tributo relacionado à Secretaria de Estado de Fazenda, não incluiria nesse rol de penalidades voltadas como se fossem infrações de trânsito ou não pagamento de alguma outra multa referente ao veículo automotor. O ministro Og Fernandes acolheu parcialmente o recurso em que o antigo dono do veículo solicitava a isenção de todos os débitos posteriores à venda. Para o magistrado, apenas o IPVA não precisaria ser pago pelo ex-proprietário. A obrigação de pagar as multas foi mantida por unanimidade pela segunda turma do STJ. O diretor de controle de condutores e veículos do DETRAN do Distrito Federal, Welson Prazeres, explica que a comunicação de venda está cada vez mais simples em todo o Brasil. Em breve, poderá ser feita por meio de um aplicativo instalado no celular. Welson acredita que o DUT, o documento único de transferência, sairá do papel para os meios digitais. O futuro do DUT, em reuniões já fundamentadas com o DENATRAN, seguradora, é acabar o papel físico. Porque hoje nós entendemos, tem fraude porque tem o papel e o estelionatário consegue pegar no material. Enquanto o sistema digital não entra em funcionamento, a venda só pode ser formalizada por meio do documento único de transferência. Este que está em branco nas mãos do Robledo, ele sabe que vai ter que pagar as dívidas passadas. Mas, pelo menos, tudo indica que a dor de cabeça está chegando ao fim. O irmão dele, esse que mora no Penoche, que ficou com o carro para guardar, ele resolveu assinar o DUT como se ele estivesse comprando, né? Para poder parar de... eu resolvi a minha situação e ele resolveu a dele depois, né? Ah, rapaz, hoje eu não entro numa dessa mais. Então, para comentar o assunto aqui com a gente no estúdio, o advogado Jordão Português, existe alguma maneira de resolver essa situação, mesmo que seja por uma via judicial? A situação dele fica muito complicada nessa hipótese, porque, na verdade, houve falha dele não comunicar a venda do veículo. E agora ele tem que provar na justiça para quem ele vendeu esse veículo. E a partir do momento que ele provar a posse e a transferência desse veículo, que aí ele consegue retirar essas dívidas e essas multas que estão no nome dele, cometidas pelo novo adquirente do veículo. Esse assunto desperta muita curiosidade e a gente tem algumas perguntas enviadas pela internet. Convido o senhor para nos ajudar a responder. Perfeito. Aqui no telão, a primeira, Daniel Nogueira, do Rio Grande do Sul, pergunta. Comprei um carro com desconto para pessoas com deficiência e agora quero transferir para uma pessoa que não tem direito ao benefício. Qual o procedimento para essa transferência? Na verdade, quando ela adquiriu esse veículo, ela ganhou isenção de impostos. A concessionária que vendeu esse veículo não deu desconto na venda do veículo. Ela ganhou isenção de impostos federais e impostos estaduais. E cada estado tem um regramento, porque ICMS que incide sobre esse veículo, cada estado tem um regramento. Só que nenhum aceita a venda antes da média do prazo de dois anos. Cada estado vai regular isso aí e até o limite do valor. E se ela tentar vender esse veículo, ela tem que pagar todos os tributos retroativamente, lá na data que ela comprou o veículo, pagar todos os tributos e conseguir vender. Ou espera o prazo para poder disponibilizar o imóvel, o veículo. Essa restrição consta ali no documento do veículo? Essa restrição consta no cadastro, no DETRAN, nos órgãos estaduais. E quando se vai puxar, aí sai a proibição de transferência. A gente tem mais perguntas. Perfeito. Aqui no telão agora, enviada pelo WhatsApp, pelo Michel Figueiredo, Rio de Janeiro. Existe um prazo para transferência de veículo? E se atrasar, o que acontece? Isso, o prazo, como bem lembrou a brilhante reportagem, é de 30 dias, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. E se ele não fizer essa transferência, tanto quem está vendendo tem que comunicar a venda em 30 dias, como quem está comprando também tem que fazer essa transferência no prazo de 30 dias. E se não fizer essa comunicação, gera uma multa. Artigo 233 do Código de Trânsito, quem adquiriu vai pagar uma multa por descumprir. E ainda tem outra consequência. Se for parado numa blitz e verificar lá que há comunicação e passou o prazo, o veículo é retido e levado até regularizar essa situação da transferência. Por isso que é importante quem vender fazer imediata comunicação de que vendeu o veículo. E é aconselhável na prática tirar uma cópia autenticada do dute preenchido e de quem comprou duas cópias. Porque um você leva ao DETRAN e outro você leva à Secretaria de Fazenda, para não incidir impostos, nem IPVA, nem multas sob o seu nome, porque você já vendeu o veículo. Essa multa administrativa em decorrência do atraso gera a pontuação na carteira? Gera uma multa grave, de infração de natureza grave. Sete pontos na carteira. A gente tem mais algumas perguntas. Aqui no telão agora, Jorge Burti, também pelo WhatsApp, pergunta. Ele é lá de Santa Catarina. Comprei um carro financiado. Posso fazer o comunicado de venda desse veículo? O carro financiado não pode fazer a comunicação de venda. Primeiro que há uma restrição, o órgão não vai aceitar. O DETRAN não vai aceitar essa comunicação. E para ele conseguir fazer a transferência desse veículo, ele tem que procurar a financeira e ir lá aprovar o crédito desse novo adquirente, aprovando o crédito, passa o contrato, uma sessão de direitos, e depois, no final, preenche o duplo para esse novo adquirente. Aí sim, ele consegue vender esse veículo. Deu o contrário, ele não conseguirá. Mais uma pergunta enviada pela internet. Maria Aparecida Santos, de Itaguatinga. Posso transferir o veículo para pessoas sem habilitação ou menor de idade? Sim. O menor de idade, ele tem capacidade de direito inerente a toda pessoa humana. Então, ele pode ser sujeito, sim, de adquirir o bem. Só que ele vai ser assistido, dependendo da idade dele, ou representado. E vai ter algumas restrições relacionadas a multas, porque ele é menor de idade, e depois, se ele dispor desse veículo, também tem que ser representado ou assistido. Quem tem carteira de habilitação também, isso não impede adquirir um veículo. Isso não é requisito para ter um bem. É requisito para poder manipular o veículo nas vias terrestres. Última pergunta enviada pela internet. Antônio Fonseca, de Maceió, Alagoas. De quem é a obrigação de pagar as taxas de transferências? Do comprador ou do vendedor do veículo? Então, a prática de que se tem negociado no Brasil é de quem compra, arca com os ônibus da transferência. Tanto os móveis como imóveis. Mas as partes podem dispôr de maneira diversa. O contrato, a lei, dá essa liberdade para as partes poder fazer lei entre as partes. Mas a prática é quem comprou, que arca com os ônibus da transferência. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. De nada eu que agradeço. E o programa vai para mais um rápido intervalo, e na volta você vai ver. Terceira turma do STJ mantém tratamento de home care a paciente com necessidades especiais. Eu já volto. Não saia daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Paciente com necessidades especiais terá direito à continuidade de assistência médica domiciliar. Para os ministros, o serviço não pode ser previamente excluído dos contratos de planos de saúde. O cuidado e a atenção que Márcia tem com o filho é desse jeito durante todo o dia. Mas essa aproximação só é possível graças ao home care, atendimento hospitalar dentro de casa. Ítalo nasceu com atrofia muscular espinhal tipo 1, conhecida como AMI. Os primeiros sintomas apareceram quando o jovem tinha apenas um mês de vida. Quando a gente colocava ele em pezinho, aí ele não tinha força no pescoço para ficar muito tempo. Aí foi só piorando, né? Aí com oito meses ele teve uma pneumonia de broncoaspiração e foi para a ventilação mecânica. Com nove anos dentro da UTI, sete no HRT e dois em Santa Maria. Ítalo tem assistência home care 24 horas por dia. Quatro técnicas de enfermagem se revezam com os cuidados. Mas para o jovem de 14 anos receber esse atendimento em casa, a mãe precisou entrar na justiça contra o governo do Distrito Federal. Na época não virou um processo, era só o ofício. Aí ele veio para casa. Aí depois teve uns problemas com o GDF, não estava pagando as empresas de home care. Aí eu tive que entrar com o processo para manter. Além do tratamento oferecido pelo governo, o STJ garantiu que a assistência domiciliar não pode ser previamente excluída da cobertura dos contratos de plano de saúde. A decisão do STJ foi tomada ao julgar o caso de uma empresa que fornecia home care 24 horas por dia a um beneficiário no Rio de Janeiro, após ele ter ficado paraplégico. O juiz de primeira instância havia concedido o tratamento, mas depois de oito anos, o mesmo juiz revogou essa decisão. O Tribunal de Justiça Fluminense restabeleceu o direito ao home care com base em laudo médico que prescrevia ao paciente suporte de enfermagem 24 horas por dia. A operadora de saúde recorreu ao STJ. Ao manter o entendimento, os ministros da terceira turma ressaltaram que o Tribunal Estadual se baseou em laudo médico. E, segundo os ministros, para reformar essa decisão, seria necessário reexaminar provas, o que não é possível em recurso especial. Esta advogada explica que o sistema home care não está previsto no rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E, por isso, os beneficiários precisam recorrer à Justiça. O home care não está previsto no rol da ANS. Se houver no contrato ou se as partes negociarem, aí o plano é obrigado a fornecer. Se não tiver, não é obrigado. Já a assistência, algumas coisinhas da assistência domiciliar estão previstas no rol da ANS e os planos são obrigados a oferecer. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determina que mãe pague multa por maus tratos de filha adolescente. Segundo o entendimento dos ministros, a multa possui caráter preventivo e não deve ser afastada nem em caso de pobreza. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 249. Ao descumprir os deveres inerentes ao poder familiar, bem assim determinação da autoridade judiciária ou o Conselho Tutelar pena sob multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. De acordo com os ministros da terceira turma do STJ, a multa deve ser mantida mesmo diante da hipossuficiência financeira ou pobreza. Os ministros chegaram a esse entendimento durante o julgamento de recurso do Ministério Público contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, diante da situação de pobreza da família, afastou a multa no caso de uma adolescente a que foi agredida e expulsa de casa pela mãe. Ela foi levada a um abrigo e, segundo o processo, tinha marcas de violência pelo corpo e estava em estado de total abandono. As agressões teriam ocorrido por ciúmes da mãe, que acusou a filha de flertar com o marido dela. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a multa faz parte do rol de ações preventivas pedagógicas, educativas e sancionadoras previstas no ECA. E disse ainda que a medida tem caráter preventivo, coercitivo e disciplinador, com o objetivo de impedir que as condutas censuradas se repitam. Para a relatora, a hipossuficiência financeira ou vulnerabilidade da família deve ser levada em consideração somente no valor fixado da multa e não na exclusão da penalidade. De forma unânime, a terceira turma do STJ acolheu o recurso do Ministério Público e reformou a decisão do TJRJ, por considerar que pobreza não é motivo para afastar a multa aos pais que praticam atos graves contra os filhos. Faixa etária não pode ser motivo para vedar o acesso de indígenas ao sistema público previdenciário. A segunda turma do STJ negou o recurso do INSS e manteve o salário maternidade de indígenas menores de 16 anos. O Ministério Público Federal havia ajuizado a ação civil pública em favor das mães indígenas menores de 16 anos que haviam tido o salário maternidade recusado pelo INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A demanda foi atendida em primeira instância e confirmada em acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Ao interpor recurso no STJ, o INSS pretendia manter a recusa de salário maternidade às beneficiárias indígenas. Mas, no tribunal, o colegiado entendeu que tanto a Constituição Federal quanto a Organização Internacional do Trabalho e o Estatuto do Índio garantem aos indígenas o mesmo tratamento previdenciário conferido aos demais trabalhadores. As beneficiárias que agora terão em definitivo o direito ao salário maternidade são indígenas da etnia Mibiá Guarani. O INSS alegava que a concessão de salário maternidade a menor de 16 anos era ilegal. Mas o relator na segunda turma do STJ, ministro Herman Benjamin, relembrou julgamentos de casos idênticos em que a decisão final foi favorável às mães. Segundo o ministro relator, as regras de proteção das crianças e adolescentes não podem ser utilizadas para restringir direitos. E ressaltou que o sistema previdenciário protege os indígenas caso desempenhem trabalho remunerado mesmo que menores de 16 anos. Por unanimidade, foi negado o provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social. O Superior Tribunal de Justiça caçou decisões da Justiça Estadual Mineira que haviam suspendido o reajuste da tarifa de cobrança dos usuários do metrô de Belo Horizonte. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator do processo que discute a competência para analisar a questão, determinou que as ações acerca do tema sejam encaminhadas para a Justiça Federal. Ainda na terceira turma, os ministros decidiram que arrematantes de imóvel em asta pública têm direito à propriedade, mesmo com a existência de prévio contrato de compra e venda do bem entre outras pessoas, porém não registrado em cartório imobiliário. Segundo a relatora do caso, mesmo sem a formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado, não se pode admitir que o título fosse contrário ao terceiro de boa-fé que arremata judicialmente o imóvel. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela nossa página na internet. Obrigado e eu te vejo na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!